Controle é o aperto do passo O bate contra o precipício Pensamentos a longo prazo Solta o pitch DJ Lesley Oh, 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 oh! Quero ver matar ele Quero ver matar ele Aí aqui tá Pa 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 E, e, e! Matar ele! Mã satisfação na minha mente O anode cara pro IBA Satisfação e tubarão, o moleque é sangue bom Só que aqui nesse rick, você tá ligado que só saiu O outro vai pro chão, mas infelizmente Você sabe que agora eu te puxo, tio Tipo Ronaldinho, você toma até chapéu Mano, então me chame de bruxo, no canto faço a magia, tio A ideologia você pode pá Só que infelizmente, meu parceiro, como você Nesse corre ainda, tô pra fazer o jogo virar Os meus vai virar Você tá ligado que esse aqui é o contrário, mano Vira o beat, vira tudo, vira o mundo E também o pescoço do adversário, sabe Que eu não brinco, quando eu em serviço Quando eu porto o mic, você sabe, mano Foda-se o hype, foda-se o hip-hop Só que eu sempre amo hip-hop Sabe que agora você tá em choque HC chega pesado, você tá ligado Destranva a mente desse mutiloc Tenta a cena dos tubarão, direito de resposta Já a mão pra cima pra jogar energia, rapaziada Solta o beat de Jay Leslie Vem, 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 vem Go, 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 go Bata ele, porra Quebra Bata ele, bata ele, caralho Foda que força Ele falou que ele era o Ronaldinho Gaúcho Na batalha agora você tá movendo agora Sabe por que bruxo aqui não funciona Porque vi os índios derrubando o Harry Potter da vassoura Ei, eu tô com a batalha agora Sabe, mano, o Whitton pode pá Já vou quebrando na batalha, mandando o sinal de você arrimar Ele falou, giro o mundo e giro o pescoço Só que eu tô na improvisação Gira o mundo que eu sou o Neji Sou especialista nessa rotação Se você não já se perseveria E a gente traz a ideologia Prozado humano que tudo que você falou na batalha Mas não é pecaria Ele falou que ele é o Ronaldinho Sabe por que agora eu vou na fé Eu sou o Real Madrid Porque quando eu rimo eu deixo toda a plateia de pé Ei, ei, é isso, rapaziada Você gostou, Bia? O que você achou desse primeiro round? Vou pedir barulho porque esse é louco Poucas ideias Barulho, barulho, somente para quem gostou da rima do HC Tubarão Tubarão a zero Terminou volta Vai lutar mamão, não cuzão Solta o pinto de Jules Lee Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar Vai matar ou vai morrer É isso aí Vai matar ou vai morrer Só que agora eu faço frio Dessa aqui você vai correr Ronaldinho e Barcelona Tinha o tempo fazendo improvisação Só que com o Mike e o Samissi De a composição Aí você pode crer que eu chego na composição Fazer freestyle e sempre transmitir informação Porque é Barcelona agora você vacila Tá nesse sol Davi pra você Sevilla Aí eu já tô ligado agora mano aqui no free Volta lá pra Espanha o patético de Madrid Aí você pode crer, fala um patu E se fosse a ponta do Atlético de Davi eu derruba o Saul Aí se você conheceu isso mais Você pode crer que agora mano você já ficou pra trás Até porque eu tô na batida Ferrar o Madrid no jardim do Eden Hazard Só com meu alação proibida Trinta segundos ou só desce? É certo Solta o beat de Jay Leslie Vai ficar assim, cunção Vai ficar assim Porque se fosse comigo eu não tô chapa Yeah, yeah, ah Yeah, ah Eh, 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 ah Se vocês amam essa cultura Quando eu amo essa cultura grita RIP, 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 RIP. RIP, 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 RIP E quem? O moleque é picar Então pode vim aqui que sua mãe tinha já vim te duplica Gira o mundo, girei o seu pescoço vacilão Vim capotar teu mundo e te jogar na emoção Você sabe tio, eu sou o Ronaldinho Eu sou do Barcelona e você se fodeu Você é o Tubarão, você já tá fudido Brotou nessa base, perdeu no Bernabéu É desse jeito, rapaziada Aê, barulho, barulho, somente para quem gostou da reina do Tubarão Barulho, barulho, pala HC É isso, Tubarão passa na próxima fase